Dá pra sobreviver no mercado fazendo só a mesma coisa todos os dias? É possível ser substituído por um robô? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar no nosso vídeo de hoje. A importância do pensamento estratégico na área de comunicação. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Isabela Pimentel, professora, consultora, especialista em planejamento de comunicação integrada e gestão de projetos. Ao longo desse mês, a gente vem conversando aqui no canal sobre a questão do nível tático e do nível estratégico e o impacto que essas ações têm nos resultados e no planejamento de comunicação das nossas organizações. E aí você deve estar se perguntando o que é esse tal pensamento ou essa mentalidade estratégica na área de comunicação. Vamos lá? Primeiro passo é a gente olhar o nosso cenário, o nosso mercado atual. A gente vê nas agências equipes pequenas desempenhando as mesmas atividades. A gente vê também nas agências analistas atendendo 10, 12 contas. E essa realidade é uma realidade problemática. Além disso, a gente também encontra no mercado muitas ações de nível tático, como criação de campanhas, criação de posts, criação de peças, sendo feitas de maneiras desintegradas, desarticuladas. E isso faz com que haja perda de tempo, perda de energia e um nível de estresse elevado nas agências, nas empresas e nas equipes. Então, a gente acaba sofrendo com essa falta de visão estratégica. E essa visão estratégica de comunicação é o quê? A visão estratégica da comunicação é um direcionador que associa os resultados da sua empresa, a sua reputação, o seu valor no mercado, com as ações que a empresa vai desempenhar. Então, não é possível, segundo essa visão estratégica da comunicação, você produzir apenas algo. Porque quando você tem uma visão estratégica da comunicação, você reconhece que aquilo que a empresa comunica, aquilo que ela diz, a campanha que ela lança, tudo isso tem um peso direto na imagem, na reputação, nas parcerias, no negócio e também no relacionamento com os públicos atuais e também, por que não, públicos que ela venha a se relacionar em curto e médio prazo. O problema do nosso mercado hoje é um olhar muito voltado para o que está próximo, para o que está no nível tático e operacional. A mentalidade estratégica de comunicação, ela olha pro hoje, ela entende o cenário atual, ela olha e tá atenta aos desafios, mas ela não se conforma com os desafios e com as ações de nível tático ou operacional. Ao contrário disso, mas também de forma complementar, a gente com a visão estratégica e a mentalidade estratégica em comunicação a gente é capaz de prever tendências, olhar o futuro, analisar os concorrentes diretos e indiretos, estudar também tendências do setor, trazer conhecimentos de outras disciplinas como gestão de projetos, influência social, para os estudos e para as práticas das agências de comunicação. Então, quando a gente fala aqui no nosso canal que é importante olhar além do próximo passo, ou seja, é importante você olhar não só o que a marca vai publicar amanhã, a campanha que a sua marca vai publicar amanhã, mas é importante para você, analista de comunicação, gestor de comunicação ou gestor de áreas relacionadas à comunicação, você desenvolver um olhar que considera oportunidades de mercado, tendências, que você também veja gaps e a partir desses gaps você encontre nichos e oportunidades para produzir conteúdos, fazer campanhas, lançar produtos, fazer parcerias, mas tudo isso que eu estou fazendo só acontece quando você tem os olhos abertos para tendências e oportunidades. Se você está tão voltado para o post, para o dia a dia, para aquela parceria, se você está tão no automático e na rotina, você não consegue desenvolver essa mentalidade estratégica em comunicação que está associada não somente às ações de médio prazo, mas também ao que a sua marca quer ser no futuro, como ela quer ser conhecida, o que ela quer vender, que mensagem ela quer trazer para o mundo. Então pessoal, nesse vídeo de hoje a gente conheceu a importância de não olhar somente para o nível tático e operacional, mas também o olhar de forma integrada, sinérgica e articulada para as oportunidades que o macro e micro ambiente trazem para as nossas marcas, para os nossos produtos e também para o posicionamento da nossa empresa. Se você gostou desse vídeo, comente, compartilhe, indique para um amigo, acompanhe também a comunicação integrada nas demais redes sociais e não esqueça de que para termos resultados efetivos, precisamos conectar pessoas e estratégias aos processos de comunicação. Muito obrigada por estar com a gente, fazendo o nosso canal crescer. Espero você no nosso próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus